O dia 15 de outubro 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 O sucesso dessa celebração Nessa data pelo professor Salomão E os demais Teve um sucesso tão grande que repercutiu Por todo o país E 16 anos depois Em 10 de outubro De 1963 O presidente João Goulart Assinou o decreto federal de número 52 2.682 Oficializando o feriado Em homenagem ao dia do professor Esse profissional que tem uma dedicação muito grande Para a formação de cidadãos Então, vem então a pergunta O que é ser professor? Será que ser professor É somente aplicar Provas, corrigir provas Ministrar aulas Responder exercícios, passar exercícios Será que é somente isso? Não Esse professor é muito mais do que isso Exige esforço Tempo Dedicação Conhecimento Pesquisa Compromisso E comprometimento Portanto Valorize o seu professor Nós professores Somos muito mais do que Transmissores de conhecimentos Somos formadores de cidadãos Críticos Para a nossa sociedade Então Feliz dia dos professores A todos esses profissionais E um grande abraço E aí E aí